Coe Uie Moakilaie Māu e hataha whakahokoa ngē Coe kuofani e kākāu atu Ke whi iloa ki moha o manatu Ke whakamahino ki a te koe Māu e hataha 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 whakamahino ki a te koe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?